Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vou vlogar pra vocês o nosso fim de semana. Estamos indo lá pra outra casa, lá no Andradina, como eu falo pra vocês. Vocês sempre falam que lá é roça, porque lá é um lugar mais distante, tem muita terra pra criançada brincar, estamos indo pra lá. E eu vim compartilhar com vocês, espero muito que vocês gostem. Lembrando, gente, se você gostar de vídeo desse tipo aqui no canal, avalia com um like, se inscreve no canal pra fazer parte da família. E não se esqueça de me seguir, me acompanhar lá pelo Instagram, pra gente tá sempre coladinhas, beleza? Então, se vocês querem conferir aí o nosso fim de semana na roça, é só continuar assistindo o vídeo. Gente, olha só, estamos organizando. Olha a organização do Carlão. Vamos levar colchão, porque vamos dormir, tem de solteiro, de casal, vamos levar tudo, coberto. Tem várias comidas e bebidas. Eu e o Cauã vamos de moto, como sempre, e vai o Carlo, o Juan e a Sofia no carro, tá? Nosso carrinho aqui é bem velho, hein, que vocês já estão acostumados. Estamos organizando tudo pra ir. A viola do papai tá aí, né, Juan? Aqui o Carlão tinha dado uma organizada, que é a roupa do meu serviço que eu usei. A minha cama ficou baixinha, sem o colchão. E aí, estamos organizando tudo pra ir. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, estamos indo já, vai eu e o Cauã de moto, né? Meu óculos tá aqui. Estamos indo lá pra outra casa. E o Carlão vai no carro com as crianças. Cheio de colchão, bagunça. Mas vai ser muito bom, porque a gente vai aproveitar o sábado, o domingo. E vem só no domingo à tarde. Bora! Gente, já chegamos aqui. Ai, olha a cebolinha mortante, tá bonita. Deixa eu mostrar pro pessoal. Olha a minha cebolinha. Olha lá, de casa tá bem maior. Olha lá. Aí nasceu esses negocinhos aqui junto, ó. Eu não sei o que que é. Certo? Tinha na areia, né, amor? É. Na terra. Aí os meninos já tá ali brincando. Eu vou varrer a casa, jogar água. Já tá lá pros terreiros. O Carlão vai... Você vai pendurar o balanço deles? Vou arrumar a primeira aqui, pôr um pau pra secar. Aham. Olha o tanto de matinho que eu tô arrancando. Ai, ai. Esses matinhos estão enfeiando a minha cebolinha. Tá tão bonitinho. Ai, vou pôr na salada hoje que eu vou fazer. Salada de alface com tomate. Esse funhão é redondinho? Não é igual isso, não. Eu acho. Põe umas pimentas aqui, minha irmã não tá goando direitinho todo dia, não dá. Olha os cajamanguinhos, tá? Vai pra sombra, filha. Não fica no sol, não. Tá brincando na sombra aí? Olha, gente. Tá com a jamanguinha na cena. Olha o nosso carro, como é que veio? Eu vim de moto olhando e o Carlio veio trazendo. Aí a casa tá uma sujeira, cheia de folha. Vou varrer, bater, tirar pó de tudo e depois jogar uma aguinha aqui na área. Aí vamos organizar pra gente ficar de boa. Tchau, tchau. 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 Tem a cerola nesse aqui. O de lá de dentro já acabou a cerola. Aqui, ó. O que eu e o Ruma fez que sonou o tecido. Essa é a minha da pedra. E essa é a do Ruma da folha. Sei. Bora pra lá. Ficou lindo, viu? Mas, ó, não tinha MDEF. Não tinha no tecido azul? Tinha? Tem, senhora? Tem roxo, rosa. Ah, que a mamãe fez a saia de unicórnio, né? Então, gente, ó. No meio do matagal. Isso aqui é guairoba. Achei tão bonitinho. Já pensou você pôr uma plantinha dessa no vaso? Será que ficou bom, Mag? Não, porque, tá vendo isso aqui? Isso vira guairoba. Então, mas tipo, arrancar essa folhona grande. Eu vou perguntar seu pai. Eu queria esse, ó. Pra pôr num vaso aqui, pra pôr na minha sala. Eu vou perguntar ele. Falso. Tem que comprar falso. Não, porque eu quero comprar uma palmeira, né? É caríssimo. Olha ali. Ó, gente, o Carlão colocou o balanço pras crianças. Aí ficam um balançando o outro. Ó, tá entorta, doida. O que que tá catando aí, amor? Vamos com a timbete. Timbete? Vai encher as suas carças de timbete? Tem que ter a pinheirinho. 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 Tem que ter a pinheirinho, amor. Olha. Daqui a pouco vai esfriar. Já tem que tomar banho. Ainda bem que aqui tem água quentinha. E o chuveiro daqui é o melhor do que o de lá de casa. Vai, empurra ela. Devagarzinho. Essa aqui é menina chata, Carlão. Essa aí tá enjoada. Acaba de comer, depois você é balanga. Vai. Vai, Juan. Vai, balanga. Um, dou laço e... Já. Vai. Um. Nossa, Juan, seu pé tá imundo. Gente, maravilhoso. Gente, tamo organizando pra fazer, ó, comida na lenha de novo. O Carlão já pôs até os palos aqui de lenha. Aumentou um pouquinho o fogão. Pegou outro pedaço da chapa. Tá meio rachado, tá vendo? Mas é só de quebra-gai mesmo, hein? Nós vamos fazer carne na chapa, um arrozinho aqui, né, amor? Vai. Vai ficar bom. Eu já tô mostrando pra vocês aqui. Daqui a pouco escurece, mas o Carlão fez uma luz bem aqui, ó. Aí fica iluminado aqui. Chico. Rosseiro. Você que vai trabalhar aqui. Não, você vai me ajudar na chapa. Senão fica bom. Tá bom, viu, gente? Aí ali, ó, ele pôs uma cestinha com as latinhas de garrafa de guaraná que vai juntão lá. E aí, ó, ele pôs uma cestinha com as latinhas de garrafa de guaraná que vai juntão lá. Gente, acabei de tomar banho Vou dormir Tô no colchão aqui Dividimos As crianças ainda estão acordadas Lá na barraca Brincando com o Carlão Eu vou dormir Porque amanhã eu vou acordar cedo Porque eu vou precisar ir Lá na menina do bronze Com a minha cunhada Por isso que eu vou acordar cedo E vou dormir Tô ficando até sem Mas conversei até E é isso Fui Gente Olha os tempos Eu já estou Já domingou E eu tô aqui nos comerciais Tentando os pães E o refrigerante A gente está almoçando Domingão Mas eu tenho esperando Algumas coisinhas Comprar uma cerveja Com o caldão Na domingo já E as plantinhas Ah, que bonitinhas A gente está no mercado Comprando as coisinhas Eu gosto de namorar As outras coisinhas Também Um chinelo Hum, de utensílios de carro Olha que lindo Olha isso Aqui do ovo Esse aqui também é lindo Eu achei ele frio Copinho americano R$ 0,85 Copinho de pingo R$ 2,99 Olha o mais caro Que o americano Deixa eu ver Esse frigideiro Aqui O frigideiro Não está caro Olha a colher R$ 2,69 Cada R$ 3 Cada um Faz assim Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto